O programa permanente de esterilização de cães e gatos, o Castapete Paraná, promovido pelo governo do estado, chegou em Paranavaí. Por aqui, diversos cães e gatos passarão durante os cinco dias em que o evento estará sendo realizado na cidade. Ao todo, serão 217 castrações por dia no evento, que está sendo realizado no Centro de Eventos Armando Trindade Fonseca. O programa é direcionado para as famílias de baixa renda e tutores de animais que não podem arcar com os custos de uma cirurgia. Desde a sua implementação em 2019, é um importante aliado das prefeituras para reduzir os casos de abandono e também o aumento da população animal de rua. Em Paranavaí serão 1.085 vagas distribuídas para as pessoas que já realizaram seus cadastros. O Wagner aproveitou que o projeto está na cidade, não perdeu tempo e também trouxe o seu animalzinho para a castração. É verdade, porque tem muitos cachorrinhos sofrendo por aí, né? E a gente aproveita que é gratuito. Aí trouxemos para castrar, porque para não progredir tanto, né? Aproveitou tudo. E aqui é para evitar também algum tipo de doença, enfim, né? Evita o tipo de doença. E de ver os animais sofrendo também com muita fome, né? Que é bom ter isso aí. E é gratuito também, né? A castração dos animais de estimação contribui para a redução do abandono de filhotes nas ruas, que em sua maioria passam fome. São vítimas de maus tratos e acidentes no trânsito. Além de contribuir também para a diminuição de zoonoses. Desde o início do programa, 181 municípios já foram atendidos. E mais de 24 mil animais foram castrados entre cães e gatos. Em Paranavaí, a ação começou nesta terça-feira e deve seguir até o dia 11. A pessoa traz o animal para castrar, ele vai sair castrado, microchipado e com a medicação. O tutor só vai ter os cuidados pós-operatório. Então é muito importante que quem conseguiu, que foi contemplado, que venha, que traga, que não deixe de castrar. Segundo ela, um dos critérios adotados pela prefeitura foi a quantidade de animais por pessoa. Mas um dos grandes problemas que ainda está acontecendo é a falta do proprietário, que acaba perdendo a vaga para outra pessoa que está na lista de espera. E o que está ocorrendo é o mesmo da anterior. Chega no horário, a pessoa não vem, aí a gente está pegando cadastros que foram feitos e estamos ligando. Então é muito importante quem fez o cadastro e agendou o horário não perder, não deixar de vir. Os que não foram contemplados, coladinho no telefone que se surgir uma vaga a gente está entrando em contato ainda.